Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo trouxemos mais um jogo aí para vocês que é o Giants War tá guerra de gigantes então eu acabei de baixar o jogo e tô entrando aqui pela primeira vez tá então não estranhe a nubeza vamos descobrir junto aqui o que tem que fazer nesse jogo e sobre o que que é também que eu até agora não sei qual que é o gênero qual que é o qual que é a ideia do jogo é só baixar aqui um pouco o volume senão vocês não vão ouvirem a minha voz aqui parece algumas informações notícias algo assim finalmente você acordou e como se sente você está machucado onde estou quem é você vamos por quem é você eu vim de longe para te encontrar os sistemas tem corretamente que hoje será a tem previsto que hoje será o dia olá mestre meu nome é belo eu fui trazido aqui para dar assistência você tá vamos pular essa parte aqui senão vou ficar lendo daí o gameplay vai ficar muito extenso vamos ver se a gente consegue estamos finalmente aqui esta é a sua base você conduzirá as suas operações aqui daqui para frente agora mestre beleza beleza vamos lá saudações estava esperando por você e eu sou sebastião comandar a tropa a sociedade vão ver aqui a gente vai conseguir um herói o primeiro é sempre de graça como nos outros jogos está parecendo que é um jogo de estratégia vamos lá aqui tem um mapa algo encontrado aqui você pode organizar os heróis para a batalha tá rpg aqui então tem dois heróis que eles vão lutar e aqui tem alguns poderes que eu posso ir utilizando enquanto eles dão ali os golpes básicos ali pelo que eu entendi até agora foi isso então vamos lá estatísticas da batalha tá vamos sair beleza você vencer a batalha aqui está ensinando a equipar aqui o herói colocar mais armas para ele é poderes alguma coisa assim agora que eu tenho o herói agora que eu tenho segundo alvo vamos lá se eu tenho o herói se eu clicar aqui na carta aqui logo abaixo aqui na tela ele solta algo ali especial eu já ganhei um poder especial alguma coisa assim beleza beleza passamos o outro ali você você coletou as cartas então vamos lá a gente vai para mais uma batalha bom as primeiras estão sendo bem fáceis acho que não dá nem 10 segundos de batalha aí novo recorde aqui mostra os itens que eu conheço xilingue aqui a gente vai retornar para a base tá vindo de volta um terceiro herói está expirando será que é isso? vamos lá Vamos lá. Essa batalhinha está mais épica, hein? Essa daqui já deu um pouco mais de trabalho, já. Mas mesmo assim ainda vai dificultando um pouco. Deixa eu ver se é do meio aqui, o que pode ser. É, só tem duas. Então vamos explorar novamente para ver se vem mais algum. Beleza, veio ali. Deixa eu ver se dá para equipar com alguma coisa aqui. Ele está com uma espada ali. Só que como eu vou saber se... Repara aqui também que tem um maisinho aqui. Deixa eu colocar aqui para ver se tem equipar aqui, ó. Equipar. Aí foi, beleza. Aqui tem uns sapatinhos aqui. Vamos ver se dá. Mais um. São vitros que a gente vai pegando aqui para deixar eles mais fortes. Vamos para o terceiro. Vamos ficar no mais aqui. Também tem uma vareta aqui. Imagina que a gente vai deixar os nossos heróis aqui mais potentes. Então vamos lá. Vamos para a batalha. Vamos lá. Vamos lá. Precisou nem usar o poder especial agora, hein. Beleza, pessoal. Agora vamos jogar a última, então, para a gente finalizar o vídeo. Gostaria de, desde já, pedir aí o seu like. Se inscrever no canal se estiver aqui pela primeira vez, tá? Para acompanhar os próximos vídeos de gameplays aí do canal. Vamos usar... Nossa, eu ia usar poder. Nem deu tempo, cara. Foi tão rápido que... Foi tão rápido que nem deu tempo. Então, no começo, o jogo está bem fácil. Imagino que o jogo vai dificultando à medida que você vai avançando. Tá? E vamos ficando por aqui, então. E até o próximo vídeo. Falou!